Oi, tudo bem? Olha só, para a Maria de volta, para o professor Anderson de volta, para mais uma aula com vocês. Hoje, né, 16 de abril de 2021, a nossa aula de número 10. Então, se a aula de número 10 é porque nós todos somos nota 10. Vocês, nós, vocês. Bom, e hoje, né, a aula será sobre matemática e ciências da natureza. E o que a gente vai tratar hoje em matemática e ciências da natureza? Provavelmente algo fantástico, porque a Maria só fala coisas fantásticas para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância do solo, né, e a agricultura familiar. Mas, essa importância do solo, agora eu venho tratando com vocês aí, com o meu cabelo, né, porque é que modelou que bonita para vocês. Então, a importância do solo. Lembra? Naquele vídeo, né, que a Pro falou com vocês sobre os tipos de solo, que existiam solos ricos e nutrientes, o sol pobre e nutrientes, que pediu aquela experiência para vocês. Estão cuidando direitinho, estão olhando, ainda não fez? Se você ainda não fez, volta lá nesse vídeo, assiste direitinho, olha todas as orientações que a Pro passou e faz o experimento. Os dois copinhos, os dois tipos de erra e areia, vê onde é aquele grãozinho que você utilizou, o círculo de feijão, né, de girassol, o círculo de milho, qual que você plantou e aonde ele se desenvolveu melhor. A própria fotinha. Se mandem foto, mandem relatos, estou curiosa para saber como é que está acontecendo aí na casa de vocês. E como a Pro não pode visitar cada um de vocês, em virtude do momento que a gente está vivendo, mandem fotos, marquem a CEDU, digam, ó, fala lá o final, terceiro ano, olha só a calmaria, como está o meu experimento, para a gente ficar muito feliz, tá? E ver que vocês estão participando, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula, ao nosso slide, compartilhar, né, esse slide aqui com vocês, para a gente ver, tá? Só o slide aqui aparecer, para a gente começar a falar mais uma vez sobre Feira de Santana. Conhecendo Feira de Santana, né, a princesa do sertão. Cadê o slide que não apareceu ainda? Deixa eu ver, isso aí, ó, tá vendo? É tudo questão mágica. Questão mágica e chegou. Conhecendo Feira de Santana, né, a nossa princesa do sertão. Se vocês repararam, eu vou recorrer dessas nossas dez aulas, aprovei falando muito para vocês sobre Feira de Santana. E a gente conheceu várias coisas, vários turísticos, falamos sobre a economia, sobre a população, falamos sobre várias coisas da nossa cidade. E agora, né, na área de conhecimento, matemática e ciências da natureza, vamos falar um pouco mais sobre essa cidade aí, Feira de Santana, a nossa cidade aí. Nós moramos, não importa o bairro ou o distrito, todo mundo não tinha aqui em Feira de Santana nesse momento, certo? Bom, o comércio, né, é o principal motor da economia ferência. Desde as suas origens, a cidade ainda mantinha as tradições comerciais, muito forte. Então, assim, basta a gente chegar no símbolo da cidade, que a gente vai perceber a grande movimentação, né, de lojas, de pessoas vendendo diversos tipos de mercadoria. O Feraguai, né, que é um ponto turístico aqui na cidade, que as pessoas vêm para conhecer. Hoje nós temos a Cidade das Compras, né, os câmeros foram realocados na Cidade das Compras, que é um local também com visitas frequentes de várias pessoas que procuram, né, produtos com baixo preço. A Sala de Barbosa, que é um local bem conhecido na nossa cidade, e vários outros locais dentro do próprio centro, e até próximo, né, às feiras que a própria Mir já falou com vocês. Então, o comércio, hoje, é o principal motor da economia ferência. Na verdade, essa ideia de comércio, ela sempre esteve presente, tanto que o nome da cidade é feira. E, né, vamos falar também da importância do solo para essa agricultura. Por quê? A agricultura, né, a Mirna falou, a agricultura é o que é plantado, certo? Então, a importância do solo. Se eu não tenho solo, eu consigo plantar alguma coisa? Obviamente que não. Então, o solo, ele é muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, visto que dele, retiramos alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Né? E esses alimentos também, que alimentam quem? Alguns animais, ou a grande maioria desses animais, porque existem animais que são alimentados o quê? Através de ração. Mas a ração passa por um processo industrial, obviamente, mas também é proveniente de onde? Desses consumos que vêm de onde? Da agricultura. Certinho? Aqui vocês estão vendo uma imagem, né, de uma senhora na zona rural que está fazendo o quê? A colheita em um pé de milho. Eu não sei muito bem se ela já está fazendo a colheita, se ela está só mostrando a planta, né? Mas vamos lá. Bom, existe uma atividade, primeiro a gente vai, hoje a gente vai meio que inovar, né? Uma atividade complementar aí para vocês, a gente vai começar com ela, que é a importância do solo na agricultura. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar, qual a importância do solo? Lembra do experimento, né? Lembra como aquele experimento foi importante no decorrer dessa semana? E qual a importância? Se todo o solo for pobre, será que essa agricultura vai se desenvolver? Será que, o que eu falo aqui, qualquer lugar ele vai, na verdade, ser cultivado, ele precisa de uma preparação? Então, qual a importância do solo na agricultura? Vamos só, a prova compartilhar aqui com vocês, tá? Esse vídeo que é bem interessante, bem interessante mesmo. Façam as anotações aí no caderno aí com vocês. Não deixem de... Aqui direitinho, tecnologia. Prontinho, a prova compartilhar um vídeo aqui com vocês, que fala sobre a agricultura familiar. Né? Só esperar o vídeo aqui aparecer, porque aí vocês vão assistindo junto com a prova. A prova vai desaparecer, provavelmente. Né? Pronto. Aí o vídeo é pra vocês. Ciências da natureza. A importância do solo para a agricultura. Você já viu esse comercial? Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas, garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos. Tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Ele fala sobre a produção de alimentos de origem vegetal e animal por parte de pequenos agricultores. Vamos entender o porquê? O planeta Terra tem uma camada sólida, como já vimos, formada por rochas e solo. Essa camada recebe o nome de litosfera, onde habitam os seres vivos e de onde tiramos nossos alimentos, de origem vegetal ou origem animal. E é essa parte da Terra que o ser humano pratica a agricultura, que é o plantio de frutas, legumes, cereais, verduras e criação de animais e tudo mais que precisamos para nos manter. Antigamente, as famílias praticavam a agricultura para seu próprio sustento. Com o avanço das tecnologias e a necessidade de mais alimentos nas grandes cidades, os pequenos produtores também começaram a vender seus produtos, assim como os grandes fazendeiros, só que em pequenas porções. Mas para que a plantação seja produtiva, é preciso que o solo seja fértil e rico em humus, que são detritos de origem orgânica, caixa de frutas, folhas, galhos, restos de animais. E para que um solo seja considerado fértil, também precisa de água, oxigênio e sais minerais. Para entender melhor, vamos verificar os tipos de solo. Arenoso, formado por areia e não segura a água da chuva. Argiloso, formado por argila e tem aspecto barroso, não deixando a água penetrar facilmente e fica bem escorregadinho, né? O mífero é o solo fértil que a gente falou, tem coloração escura e é o indicado para a agricultura. Agora nós vamos para as nossas atividades e qualquer dúvida é só chamar. E aí, o que vocês acharam sobre esse vídeo que falou tanta coisa sobre o solo? Várias dessas coisas, a Pró Maria já tratou com vocês, né? Sobre a importância do solo, principalmente nessa questão da agricultura. Vocês já pararam para pensar a importância desse solo para a agricultura familiar? Bom, tem um texto, lembrando para vocês o seguinte, que essas atividades, que essa atividade, assim como todas as outras que a Pau Sinaliza, é uma atividade que foi proposta pela SEDUC, né? Pela Secretaria de Educação de Feira de Santana. Não necessariamente o professor de vocês é obrigado ao fazer o uso dessa atividade. Ele pode realizar uma outra atividade com vocês. Até porque cada escola tem a sua realidade. Certo? Então, assim, a Pró Maria vai realizar essa atividade com vocês, que vocês podem realizar se assim desejarem, mas o professor de vocês é que vai decidir se essa atividade vai ser utilizada pela série de vocês ou se ele irá realizar uma outra atividade. Mas o importante, relembrando, que a Pró Maria sempre diz é que vocês produzam, que vocês estejam se dedicando aos estudos de vocês, porque a educação de vocês vem sempre em primeiro lugar. Se dediquem, se esforcem, façam. Certo? Então, vamos lá. A gente acabou de ver esse vídeo. O que a gente tem que pensar? Viu o vídeo? Li o texto que está lá no linkzinho do material de vocês para não conseguir ler direitinho ainda. Posso pedir a ajuda de um adulto? Beleza. O importante é que você faça a leitura. Certo? Bom, e o que é essa agricultura familiar que a Pró que acabou de falar? Qual é a importância da agricultura familiar? Bom, essa agricultura, olha o nome, agricultura. Por favor, o que é a agricultura? Aquilo que a gente pode plantar. Se é familiar, vai ser feito por famílias. Então, são famílias que vivem na agricultura. E a clubeira? Essas pessoas nesse período de família, como que elas estão sobrevivendo? Está tranquilo? Está em visto? Conhece alguém? Você também está nessa agricultura familiar? O pessoal que mora nos distritos? Vocês que moram no distrito ou o pessoal que mora em locais que conseguem fazer uso da agricultura familiar para sobreviverem? Como é que está? Relata, você conhece, você imagina como esteja, pega o caderninho, bota o nomezinho de vocês lá, olha, escreve um texto, mostra direitinho, olha, treino, é assim que eu imagino o que esteja acontecendo, olha, eu faço parte da agricultura familiar, estamos faturando por eles, não está fácil, ou está dormindo da mesa inteira, coloca aqui no papel e manda para a gente, a gente quer ver e aplaudirem vocês, desenhem, façam, acham, nesse momento, que podem representar essa ideia de agricultura familiar, dessas sobrevivências das pessoas, né, que fazem uso da agricultura familiar para viver para o nosso mundo. O importante é que eu quero fazer a atividade. Vamos lá, o seguimento da sala, bom, as feiras inteiras de semana, né, chega a ser engraçado, as feiras de feira, ainda estão subindo de trabalho sobreviventes, né, milhares de experiências, e também pessoas de outras regiões, que transitam pelas ruas da cidade, como escalenando os frutos, verduras, raízes, roupas, sucar, o que mais possível. Então, em uma feira, você vai encontrar, desde a produção da agricultura familiar, né, daquela questão de produtos que traz o caju, que traz a manga, que traz a farinha, o feijão, para comercializar na feira, até que você traz a roupa, né, que vende, na verdade, roupas novas, roupas usadas, que, no momento, a gente ainda é o começo de você, na verdade, arrecadar esse dinheiro para a sua sobrevivência, para você alimentar as pessoas na sua casa para você comprar aquilo que você deseja. Essa ideia de pedir com o mestre que já tanto tem aí. Dando segmento, por aqui, né, a feira se manifesta caótica, desarrumada, assimétrica, multicolorida, improvisada, e às vezes, até o mundo puja, né, que fala, que fala, que fala, que fala muito, né, o pessoal, que faz, que ajuda, a gente faz, na feira, ok, acompanha os quais a perfeira, essa ideia de manter o local limpo, porque se a gente mantém o local limpo, é um local muito acionável, e a gente tem que limpar ou para trabalhar. Então, a feira é enorme, na cidade, ela parece um pouco que a lógica é desorganizada, ela está arrumada, porque você vê bancas para todos os locais, às vezes, a gente não sabe para o jeito que você vai, quando ele fala que seja cométrica, é porque tem aquele negocinho tudo arrumadinho, é muito colorido, porque você vê as cores dos produtos, as cores das barracas, às vezes é improvisada, não fica improvisada, porque às vezes está em um lanche, aquele, e não coloca o produto, e daí a gente tende ali um saco, 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 um saco ali para vender, porque o importante é essa ideia de promesso, da compra, da venda, do produto, por isso que essa ideia de improvisada, e surge até por favor, o que não é legal, tá, tentem colocar uma massa possível as coisas, não estiverem, isso, embora pergunte para o trabalho para o trabalho de aula, tá, o mundo da sala de aula tem que se manter limpo, lixo no lixo, nada de fazer pontinho de lápis no chão, e isso a gente vai levando para a vida, inclusive, para a feira luta. Segundo, com a Pró-maria, a arrumação nos espaços ocorre de acordo com a necessidade e habilidade de ser trabalhador, então assim, a imagem, né, de uma das bancas, lona, são usadas lona, são usadas tábuas, são usadas carrinhos, porque as pessoas, tem um pessoal que vende café aí na espera, e aí é meio que é itinerante, que vai andando e vendendo o café, mesa, com as outras bancadas, e a gente leva na mão mesmo, como você já viu, o pessoal que vende alho, e aí figura meio com o alho aqui assim, né, para conseguir vender, tem gente que usa a cabeça e torna vacinhas na cabeça, hoje já não é muito comum, mas há anos atrás era para as mulheres saírem com vacias na cabeça para conseguir vender. bom, tudo é em função da exposição do insumo, ou seja, do produto, da atração ao freguês, então tudo para você dar para entender quem vai comprar, então se eu estou vendendo mangas, eu vou querer expor as minhas mangas da melhor forma possível para que eles comprem, porque se eu, ah, eu estou vendendo manga, vou vender manga aqui para Anderson, né, no caso aqui, Anderson aqui embaixo hoje, e aí, Anderson precisa atualizar, eu não posso só dizer para Anderson, eu tenho aqui cinco manga para ele vender, Anderson não vai comprar, né, se ele não souber se a manga está madura, se a manga está verde, se está estragada, se não está, então é uma vendedora, né, eu como vendedora e preciso mostrar o meu produto, em longa, na tábua, você mostra aqui, empresa, banca, não importa, o importante é que eu tenho que eu tenho que mostrar para que antes, né, o link era comprar, e aqui a gente tem uma imagem, né, de uma das feiras da cidade, se eu não me engano, é a feira do Tomba, tá, que é a gente tem essas bancas um pouco mais baixas, bom, embora o centro de abastecimento, que a própria, o livro que a própria falou aqui hoje já do centro de abastecimento, hoje não, na aula de, é, hoje na aula de hoje, desculpa gente, na aula de hoje, do centro de abastecimento, da festa, em Novoa Santa Bárbara, e do Caruru, que as pessoas distribuem aí no centro de abastecimento, pronto, olha o nome, centro de abastecimento, bom, se esse centro de abastecimento é onde as pessoas fazem o quê? Abastecem, olha o nome, abastecimento, abastece, a sua casa, ou o seu comércio, né, e aí no caso, com produtos da, seja a fonte predominante de produtos das feiras espalhadas pela cidade, existe também comerciantes, pequenos agricultores de localidades, que são vizinhas, que trazem seus produtos para vender por aqui, a exemplo dos distritos e de pequenos municípios, como São Gonçalo, Tanquinho e Coração de Maria, Então, o centro de abastecimento, ele traz, na verdade, não só as pessoas de Feira de Santana, mas as pessoas que estão, que moram onde? Próximos, né, na verdade, próximos à Feira de Santana, então, que são as cidades circunvizinhas, ou seja, as cidades que ficam vizinhas à feira, então, esses produtos são comercializados no centro de abastecimento. Informação importante para vocês, o centro de abastecimento, ele é dividido em partes, o mercado da carne, o mercado da farinha, tem o mercado do peixe, então, ele é dividido por partes, então, se você for comprar peixe, você vai em um local específico, se você for comprar farinha e outros produtos semelhantes, você vai comprar em uma parte específica no centro de abastecimento, aí, eu vou comprar a verdura, local específico, vou comprar a flora em outro local, não existe uma organização dentro do centro de abastecimento, que é uma grande feira, uma enorme, enorme, onde você consegue encontrar de tudo, certo? Panela, roupa, alimento, tudo. E aí, temos mais uma atividade, né, a Pró, mais uma vez, vou lembrar para vocês, que o professor de vocês, ele pode utilizar essa atividade, ou não, lembrando que essa atividade, ela é encaminhada pela CEDUCA, Secretaria de Educação de Feira de Santa Ana, para as escolas, mas, que o professor, de acordo com o que ele planejar para a aula de vocês, ele pode fazer uso, ou não, tá? Então, vamos lá. Questão, hoje, vamos à Feira Livre, né? E quando a gente vai à Feira Livre, a gente precisa de uma coisa importante, ok? Ó, dinheiro, né? Anderson, Anderson, tem o dinheiro e a Camarinha vai me emprestar a dinheiro. Anderson, vamos lá. Hoje, vamos à Feira Livre, você tem a quantia de 50 reais, dinheiro pra caramba, para comprar as frutas, né? E aí, letra A, sabe que, quilograma, a Projeta Falou, dessas unidades de medidas utilizadas na feira, né? Sabendo que, quilogramas de maçã, é 10 reais, quanto custa meio quilo de maçã? A prova vai ajudar vocês a raciocinar um pouquinho sobre isso aí. Um quilo, 10 reais. A metade disso vai custar o quê? E aí, o que eu faço com esse dinheiro? Eu vou fazer, dobrar, vou acrescentar mais 10 reais e eu vou dividir esses 3 reais por meio. Eu vou pegar a metade de 10 reais. Se for a metade de 10 reais, qual seria a metade de 10? Aí vocês podem colocar a resposta aí embaixo. Letra A, uma manta é 2 reais a unidade. Olha, 2 reais a unidade. Comprando 3, você paga 5. Qual é a forma de eu mandar? Comprando unidade, unidade, ou comprando 3 por 5? eu vou comprar 1 mão, por 3 reais, aí se eu comprar 3 eu vou gastar 1. E se eu comprar 3 por 5? Muito bem, pelo menos, comprando 3 por 5 ou comprando a unidade? Letra C. A ameixa custa 3 por 5. Se você comprar as ameixas, meio quilo de maçã e 3 mamões, quanto você gastará? Aí eu tenho que fazer uma conta de quê? Eu vou somar, subtrair. E aí? Pense, pense, pense. Quem conseguir responder bem rapidinho, olha, sem ajuda, coloca a resposta onde? Aqui. Mas eu não quero só a resposta, eu quero explicando como achou a resposta. Certo? Que a Pró Maria hoje está exigindo, porque você tem que exigir um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, essa é a nota bonita. Anda, se eu quero um. você levou para a feira a quantia de 50 reais, né? E pediu para o açougueiro trocar. Você sabe o que é trocar? Se eu tenho uma nota de 50 reais, eu posso ter nota que falou menor. E quais são as notas que tem um valor menor do que 50 reais? Eu tenho uma nota de 20, eu tenho uma nota de 10, eu tenho uma nota de 5, eu tenho uma nota de 2, e eu tenho moedas, né? De 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Desenhe, né? Quantas formas possíveis ele pode trocar esse valor. A prova dá uma dica para vocês. Esqueçam as moedas enquanto e usem só cédula. O que é cédula? O dinheiro de, vocês chamam de dinheiro de papel, certo? Então, quais são as cédulas possíveis para se usar? 20, 10, 5, e 12. Desculpa. Vamos lá para o crime, né? Bom, questão 3. Responda as questões abaixo, né? Letra A. Qual o nome de nossa moeda? A prova falou várias vezes, inclusive, quando ela falou daquela nota de 50, é 50? E se for um só, uma moeda de 1? E aí, qual o nome da nossa moeda? Aí você vai escrever aí. e qual é o símbolo, né? Símbolo que a prova fala, são aquelas letrinhas, né? Símbolo, que aparece antes do valor, né? E aí você vai escrever aí, não sabe, pede a ajuda de alguém, não tem problema, o importante é o quê? Realitatividade, né? Letra C. Como ele se apresenta? A prova falou lá, na questão anterior, existem duas formas, o dinheiro, ele pode ser, Tan, 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 oi? E aí, falei, olha, deixa essa tal maneira para lá, e usem só essa, aí você pode escrever aí embaixo. Questão 4, desenhe o recorte e cole todas as cédulas e moedas que se circulam atualmente no Brasil, tá? Trabalhamos, é, tinha uma determinada dificuldade para encontrar, para recortar esse, as cédulas. né? E as moedas. Mas, desenhe a profilagem de 4 coisas, né? A gente falou da nota de 50, de 50 reais, mas faltou a nota de quê? De 100 reais, né? E a nota de 200 reais, uma nota nova aí agora para a gente, certo? Bom, lembrando que o professor e vocês, ele pode passar uma outra atividade, certo? Para que vocês fixem o assunto, não necessariamente precisa ser essa atividade, que a educação manda para vocês, vai estar disponível na escola, mas o professor é que conhece a turma dele, que vai saber o desenvolvimento e o que ele pode utilizar com vocês. Mais uma vez, chegamos ao final. Não chorem, não fiquem tristes, tá? lembrem-se de lavarem as mãos, usarem o álcool em gel, usem máscara, se protejam, porque a Pró-Maria quer todo mundo de volta, bem, juntinho, em breve. Levem um abraço para a Pró, curtam a gente, né, a sexta-feira de noção, se divirtam, amanhã tem aula, não esqueçam, tá? Estejam aqui para a aula de amanhã. Um beijo no coração de vocês e foi um prazer estar mais um dia com vocês. Mais tarde, vamos lá. Acabei!